Oi, tudo bem com vocês? E aí, como é que é? Vamos começar aqui, ó, vou mostrar pra vocês como rodar o baioneto em PC fraco, sem placa de vídeo, sem placa de vídeo, vamos lá, o Graphics aqui, vou deixar isso aqui também, isso aqui não tem muita importância, tá? Isso aqui também, se você quiser, você pode colocar fullscreen também, não muda nada também, só deixa a tela maior, tá? Apesar da RAM aumentar aqui embaixo, ele não muda nada, ele não muda quase nada, você coloca em Custom aqui, em Graphics Custom, isso faz o seguinte, ó, vem pra cá, o cara, eu nunca me... a textura, o maior que tem, isso aqui, eu não sei o que que ele é, colocando bilinear, Shadow, a sombra, baixa também, sem HDR, só colocar off, isso aqui também, eu não sei o que que ele é, coloca também, né? Tá bom, tá certo, perfeito, é assim mesmo, play, vamos começar aqui o jogo? Hum, vamo lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É normal. E também porque eu tô gravando, porque se não tiver gravando ele tá lisinho. Por isso que tá travando um pouquinho, tá? Então, esse problema no gravador não é do jogo em si. Pode ver que tá rodando bem. Até que bem. A CIDADE NO BRASIL Mas tá bem, o gráfico tá lindo. E aí... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opções Graphics Começa por aqui, ó. Abaixo do Custom Aqui sem qualquer nenhum Textura no máximo Glienerg é o último Low também aqui no Shadow 100 HDR 0 Off Desligado E o outro ali eu sei o que ele é Mas eu deixei ligado, mas não mudou nada Vai até aqui Eu vou dar uma boa Maioneta rodando de boa Um PC sem placa de vídeo Tá sem placa de vídeo, sério Eu tô conseguindo rodar e gravar ao mesmo tempo Ó, sem placa de vídeo Eu vou dar uma boa Tá rodando de boa Humm... É desculpa A CIDADE NO BRASIL Não gravando ele consegue chegar a 60 EPS Tá de boa, vamos vim pra cá, o jogo tava dando bem, felizinho, vamos seguir aqui, na frente aqui ó, pronto. Aqui começa a travar tá, aqui pra mim começou a travar porque eu tô gravando, mas sem gravar ele porque foi, esse aqui não, ele não vai travar também, né? Eu não sei se esse travamento ele é do jogo em si ou não sei, tá? Vim aqui, tem que descer aqui embaixo. Tá vendo como é que funciona? Rodando de boa. Isso aqui tá acima de 30, tá? Acima de 30 FPS, isso aqui tá. Posso acertar se tá acima de 30. Ah, essa música é muito boa. Agora vamos ver a parte da mecânica de luta. Ai! Caraca... Essa aqui é a mecânica de luta. Tá boa também. Apesar de... Né? Por causa da... Tá gravando isso que é meio ruim. Beijinho ali. Pronto. E é isso né pessoal. Ó. Tá rodando bem. Eu chuto 45, 50 fps. Acima disso acho que não chega, tá? Pelo menos não gravamos, né? Gravando ele chega a 30. Acho que tá 30 agora porque tá gravando. Mas... Se você for jogar de boa. Só jogar. Ele consegue rodar de boa. Esse é sem placa de vídeo. Ele é um i3. É de sétima geração. Deixa eu ver. Ele é... 4 de RAM. De boa. Normal sabe? Sem placa de vídeo. Sem nada. 64 bits. Ele tá rodando de boa. Aqui. Eu também pensei que não ia rodar. Mas eu sou do de boa. Só se você botar lá. Pra você como eu mostrei aqui. O... Qualidade. Ele vai conseguir rodar de boa o jogo. Maravilhosamente. Né? Baioneta. Hum... Esse jogo é bom também. Se você comprar no Steam é maravilhoso. Deixa pirata aí que vai travar mesmo. Mas se você botar ali e comprar no Steam ó. Perfeito. Parabéns SEGA por ter feito um port tão lindo. Maravilhoso. Perfeito. Manda a baioneta. Posso bundir ó. Beleza. Vamos encerrar o vídeo. Ei. Se você gostou. Deixa o like tá. A baioneta aí ó. Dançando. Ó o bumbum ó. Beleza. Ó. Lá lá. Deixa o like favorito. Se inscreve no canal se você quiser. Né? Obrigado por ter visto aí. Adeus. Tchau.